Olha, forró do povo, 20 anos mais, onde? Em Caridade, mais precisamente em São Domingos. E eu tô aqui com a primeira atração que vai subir no palco pra destruir, né? Não o palco, o palco é pra ficar inteiro, mas o povo vai dançar até a sandália arrancar o pedaço. Não é isso? Tô aqui com ele, Samuel Leal, tá, meu povo? E ele vai falar pra vocês o que é que a gente espera desse mega show, nesse mega evento, em nome de Prefeitura Municipal de Caridade. Rasga, Samuel! Ô, meu amor, tudo bem, pessoal? Olá, galera da TV Canindé. Gente, hoje preparei um show exclusivamente diferenciado pra hoje mesmo, tá bom? Pra essa galera que tá aqui em São Domingos, tá muito bonita, eu já fui ali em cima, dei aquela espiadinha e tal, né? Já passamos o som, tá tudo ok, né? E deixa eu agradecer primeiramente a Deus a oportunidade e também a nossa prefeita, Simone, né? Pelo carinho, pelo apoio, tá incentivando os talentos da cidade, né? E assim, hoje, você que tá aqui, olha, se prepare porque vai ser pressão, viu? Prepare aquele repertório top de verdade. Muito forró, né? Aí eu quero saber uma coisa, né? O coração ainda acelera, né? Mesmo depois de tantos anos de estrada, de tantas festas, tantos palcos, tanto público, mas o coração fica daquele jeito porque é um público que tá aqui. Porque, assim, o povo que vem pra festa, geralmente, o pessoal fala assim, ai, atração fulano de tal, vem fulano, vem fulano. Mas a gente sabe que todo mundo que tá aqui tá esperando toda e qualquer atração que venha, né? E você, com a qualidade que tem, o nome que já tem em Canindé, região, caridade, né? Sertão Central, Ceará, Brasil. O coração ainda dá aquela acelerada pra subir e enfrentar o público que tá aí fora, que tá gritando, que grita o seu nome, que quando você sobe, canto do sucesso, vai ao êxtase, né? O coração como é que fica ainda? Ainda é a mesma emoção do primeiro dia que subiu no palco? A mesma emoção do mesmo dia que subiu no palco. E, assim, mas sempre preparado, né? A gente tem que estar sempre pronto e preparado pra dar o melhor de si. Eu e minha banda, a gente tá pronto, preparado sempre, pra gente sempre dar o melhor no palco pra todo esse público que tá aqui, tanto idoso como jovem, criança, mulheres, homens, todos os públicos. E hoje promete, viu? Aguarde aí que vai ser pressão, vai ser... Então, ó, quem tá dizendo não sou eu, é ele. E se ele tá dizendo, tá entendendo? Se ele tá falando é porque vai ter forró até o dia amanhecer, forró do bom, de primeira qualidade, ele só é pequeno, viu? Mas o repertório, o forró, a poeira que vai levantar de você que tá aí dançando é grande, né? Vai ser top, viu? Vem com nós, viu? Cuide que daqui a pouco no palco, ó. Chama! É isso! Corta!